O presidente do Vitória, Ricardo David, revelou que fez uma permuta com o Palmeiras, envolvendo o meia-atacante Ian, e o lateral-direito Lucas. O primeiro se transferiu em definitivo para o Alviverde pelo valor R$ 1 milhão, enquanto o segundo foi cedido pelo Clube Paulista ao Leão por empréstimo até o fim da temporada. O Verdão paga parte dos salários de Lucas, e o valor é descontado na transação por Ian. O Palmeiras nos comunicou, que iria exercer o direito de compra que havia sido acertado, de R$ 1 milhão. Na época, estávamos sem lateral-direito, e tínhamos o interesse em trazer Lucas. O Palmeiras paga parte do salário de Lucas aqui, e o valor é abatido da compra de Ian, afirmou o Cartola, em entrevista ao jornal Correio, publicada nesta sexta-feira, 23. Ian, de 19 anos, é cria da base do Vitória. O jogador se transferiu para o Palmeiras como moeda de troca na aquisição do Leão por Cleiton Xavier. Este artigo foi lido no site bahianoticias.com.br. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos, veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória www.youtube.com.br E para meu amor